Abusada Abusadamente Abusadamente EJ Frequence Mix Frequence Mix O som que o povo gosta Mas só que a profissão das mina é Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando 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 Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo E a partir desse momento Tá caindo Olha o tamanho Dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho Dessa raba Ela joga na cara 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 Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doido e maluca Essas meninas tão doido e maluca Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto E caiu no gosto e no DG Ela joga a bunda pro alto E caiu no gosto e no DG Como que ela tá gostando? Que isso, não é? Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente ela vai bater Ela vai quicando Ela vai temendo Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Acesse www.djfrequencemix.com.br Aumenta, aumenta essa porra aí Aumenta, aumenta essa porra aí Aumenta, aumenta essa porra aí